Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante se você quiser mudar para a Espanha que é o apostilamento de Aya e a tradução juramentada. Se você não me conhece, eu sou a Marcela Mesquita, trago informações sobre a rotina aqui na Espanha e também dicas para te ajudar a mudar para cá com mais planejamento. E hoje nós vamos falar sobre duas coisas que são super importantes, inclusive eu estou refazendo esse vídeo com algumas coisas que eu já aprendi ao longo desses dois anos e meio que eu estou morando aqui na Espanha. Então eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Então eu vou trazer sobre esses dois assuntos, que é a tradução juramentada e sobre o apostilamento de Aya. Se você já sabe de um e tem interesse no outro, dá uma olhada na minutagem aqui embaixo, que a gente tem na legenda o minuto exato que vai te levar para onde você quer saber. Galera, no último vídeo que eu falei com vocês sobre esse assunto, eu disse que ninguém sabia me informar e me ajudar e por isso que eu queria ajudar vocês, porque eu tive que quebrar a cabeça e aprender sozinha. E com o passar do tempo, aprendi mais algumas coisas que foi quebrando a cabeça. Então por isso que eu vou atualizar esse vídeo, porque o outro eu já tirei do ar, para a gente não ter informação desencontrada. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a importância da tradução juramentada e do apostilamento de Aya. Por quê? Alguns documentos que você precisa fazer aqui na Espanha precisam ter a tradução e o apostilamento. Principalmente certidão para criança. Se você vem com criança, você precisa de qualquer jeito traduzir e fazer o apostilamento da certidão de nascimento. Porque quando você chega, você vai precisar fazer algo que se chama empadronamento. E isso vai te ajudar em toda a sua vida de imigrante aqui na Espanha. Principalmente para fazer a matrícula na escola, as crianças precisam ter empadronamento. E para fazer o empadronamento, você precisa da certidão de nascimento traduzida e apostilada. Então para vocês entenderem o quanto isso é importante. Então vamos começar pela tradução juramentada. O que é a tradução juramentada? É alguém pegar a certidão e passar para a língua que você precisa. Só que isso não pode ser feito por qualquer pessoa. Ah, eu sei falar espanhol. Eu posso traduzir sozinho? Eu posso pegar pela internet? Eu posso pedir para um familiar traduzir? Não, não pode. Essa tradução é feita por alguém juramentado. Que é alguém que fez um público. Que tem uma autorização dentro de um órgão público. Para ser feita essa tradução. Ele vai verificar todos os documentos. Todas as informações. Um idioma para o outro. Para ver se está tudo certinho. E aí ele coloca um selo e uma assinatura digital e física. Que comprova a autenticidade desse documento. Então não pode ser feito por qualquer pessoa. E quais são os documentos que você precisa fazer a tradução? Todos os tipos de certidão. Certidão de nascimento, de casamento. Laudos, procuração, diploma, histórico. Embora algumas escolas não precisam de histórico escolar. Caso você queira trazer. Você também precisa traduzir. Porque eles não aceitam nenhum documento que esteja em outro idioma. E você pode até me perguntar. Mas Marcela, o meu filho já tem passaporte. Eu já tenho passaporte. Por que eu preciso traduzir a certidão? Porque muitos e muitos ayuntamentos. Não aceitam o passaporte como documento infantil. Mesmo que ali tenha em várias línguas. Eles não aceitam. Eles precisam junto do passaporte. Ter a certidão de nascimento. Parte de nascimento da criança. Então, embora seja assim, né? Não dá pra entender. É assim que funciona. Claro que existem as exceções. Alguns lugares que permitem. Que aceitam. Mas, como eu sempre digo aqui no canal. É melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Porque depois que estiver na Espanha. Pra você pedir pro Brasil. Tradução. Envio. Fica mais caro. Fica mais complicado. Então, é melhor você já vir todos os documentos. Bem certinhos. Pra evitar problemas. Eu não sabia disso e fiquei quase seis meses com as crianças sem estudarem. Pra poder resolver tudo isso. Pra vocês entenderem mais ou menos o quanto é complicado. O preço pode variar muito. Tem gente que cobra 50 euros. 200 euros. Depende da região. Depende do tamanho do documento que você precisa traduzir. Inclusive, nós fazemos assessoria de migração. Se você tá vindo pra Espanha. A gente trabalha com isso. Pode te ajudar no seu planejamento. E nós temos um parceiro que trabalha com a gente na assessoria. Que ele faz tradução juramentada. Então, você pode mandar uma mensagem pra gente lá no Instagram. Que a gente vai poder te passar o orçamento com o documento que você precisa. E um alerta muito importante que eu quero deixar pra vocês é. Existem alguns tradutores no Brasil que são juramentados para o Brasil. Mas eles não são juramentados na Espanha. Então, pra alguns processos, esse tradutor juramentado do Brasil não atua na Espanha. Então, eles podem não aceitar a sua tradução. E você ter que fazer outra tradução. E aí, você vai perder dinheiro. Então, realmente. Dinheiro e tempo, né? Então, realmente é bom você saber tudo direitinho pra saber. Então, é bom você saber todos esses detalhes. Pra na hora de você fazer a sua documentação. E antes da gente falar do apostilamento do selo de A.E. Não esquece de ir aqui. Esse vídeo se inscrever no canal. E conhecer o nosso Instagram. E agora, nós vamos para o selo de A.E. O apostilamento de A.E. Que muitas vezes as pessoas quebram a cabeça de entender o que é isso. Mas não é muito complicado. O selo de A.E. Ele foi criado em uma convenção de países pra diminuir a burocracia. Pra ver a autenticidade de cada documento, por exemplo. No Brasil, a gente, né? Reconhece firme e tudo mais. Assim que a gente sabe. Agora, imagina de um país pro outro. Como é que você faz pra poder organizar isso? Não tem como. Então, eles criaram isso pra que você entregue o documento. A pessoa veja ali aquele apostilamento e fala. Hum, esse documento realmente é válido e eu posso aceitar. É uma burocracia chatinha que se tem que fazer. Mas depois de pronto, já resolve bastante a sua vida. O apostilamento você consegue fazer em qualquer tabelionato ou cartório. E o preço dele varia mais ou menos entre 100 reais. Vai variar de onde você mora. Enfim, do cartório. Alguns cobram 70, outros cobram 50. Então, se programa aí nessa margem dos 100 reais. E o que você precisa pra fazer esse documento é levar o documento original, né? Seja a sua certidão de nascimento ou seja os seus antecedentes criminais. Enfim, você tem que levar. Ou então, é bom você dar uma ligadinha antes de ir ao cartório e se informar melhor do que tá precisando aí na sua região. E como que é essa apostila de Aya? Você vai ficar com a certidão na frente, se for a certidão de nascimento. E atrás, é como se viesse outras informações, como se fosse a tradução ali. Ou então, uma segunda folha, depende de onde você fizer ir. E aí você vai ficar com a via física e eles vão ficar com a via online. E mais uma vez, façam isso enquanto estiverem no Brasil. Pela facilidade, por não pagar correio e tudo mais. Adianta muito, muito a vida de vocês. E uma pergunta que eu recebi muito no Instagram é sobre a validade da apostila. A apostila de Aya, ela não tem validade. Ela é um documento que não tem vencimento. Porém, se você tiver um documento que tem vencimento, por exemplo, um antecedente criminal que é válido por seis meses, ele não vai prolongar a validade desses antecedentes. Ele vai durar a validade que tem os antecedentes de seis meses. Agora, se é um documento, por exemplo, uma certidão de nascimento, ela não vai vencer. Você fazendo, ela vai durar aí pra cem. E a pergunta que eu mais recebo sobre esse assunto é o que eu faço primeiro? O apostilamento de Aya ou a tradução? E a resposta é que primeiro faz a apostila e depois a tradução, tá bom? Se você gostou desse vídeo, tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Conhece a gente também lá no Instagram, que tá precisando de ajuda. Marque uma consultoria, a nossa assessoria vai ajudar você nessa transição, tá bom? E não esqueçam do like, por favor, que pra vocês não custa nada, mas pra nós ajuda demais. Não esquece de compartilhar isso com alguém que você sabe que precisa organizar logo essa mudança de país, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!